Olá, sejam todos bem-vindos, Radar entrando no ar aqui na TVE, hoje do Rockabilly, é o Classic Rock, o Radar está para lá, para quem gosta de mexer o esqueleto, dançar, enfim, para quem quer se divertir, além de uma entrevista sobre o Beatles Festival, que vai trazer 12 horas de cultura Beatle, aqui para Porto Alegre, tem música, e música da boa, com a Rebel Cats, que está no Brasil, para uma turnê latino-americana, vamos parar de papo, vamos começar de som com o Rockabilly mexicano dos Gatos Rebeldes. Eu quero levantar e não quero bañar, pois tudo é ser colegio, eu quero faltar, eu quero divertirme, não quero estudar, eu quero divertirme, não quero estudar, cantar com a guitarra me gusta mais, cantar com a guitarra me gusta mais, escapo da escola só de pagar, escapo da escola só de pagar, Preparam seus muñeques, isto vai começar a diversão Eu quero diversão, nada, 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 eu tenho de obrigação Abaço a la tarea, vivo a diversão Eu quero sair com o guapo do salão Eu quero bailar, eu quero diversão Eu quero levantar, meu nome querido Eu quero bañar, eu quero levantar e não me quero bañar Es lunes ao colegio, quero balzar Es lunes ao colegio, quero plantar Eu quero divertirme, eu quero estudiar Eu quero divertirme, eu quero estudiar Cantar com a guitarra me gusta mais Cantar com a guitarra me gusta mais Escapo da escola, é hora de pagar Escapo da escola, é hora de pagar Preparam seus muñeques, isto vai começar a diversão Eu quero diversão, nada, nada, eu tenho de obrigação Abaço a la tarea, vivo a diversão Eu quero sair com o guapo do salão Eu quero bailar, eu quero diversão Diversão, eu quero diversão Eu quero diversão, nada, nada, eu tenho de obrigação Abaço a la tarea, vivo a diversão Eu quero sair com o guapo do salão Eu quero bailar, eu quero diversão Diversão, eu quero diversão Eu quero diversão, nada, nada, eu tenho de obrigação Abaço a la tarea, vivo a diversão Eu quero sair com o guapo do salão Quero bailar, eu quero diversão Diversão, eu quero diversão Eu quero diversão, nada, nada, eu tenho de obrigação Abaço a la tarea, vivo a diversão E quero sair com o guapo do salão Eu quero bailar, eu quero diversão Tá aí então, esses são os Rebel Cats Diretamente do México Vieram trazer essa elegância, pura elegância Aqui pro radar de hoje Daqui a pouco eu converso com eles Pra saber dessa turla latino-americana Mas agora eu converso com o Rodrigo Correia Que integra a curadoria do Beatles Festival Que vai acontecer sábado, né? Depois de amanhã, lá no Shopping Total Com 12 horas de atração Pra quem gosta de Beatles Como é que vai funcionar, Rodrigo? Tudo bem? Tudo certo, que bacana tá aqui no radar Nada mais justo que homenagear John Paul George Ringo com o festival Porque a obra dos Beatles é tão importante E influenciou tanta gente Que fica difícil fazer um evento Só com a música dos Beatles Continua influenciando até hoje E vai continuar daqui pra frente também Então a gente montou um festival Que é resultado de um trabalho Que a gente faz desde 2011 E esse festival contempla Desde a música Até a influência nas artes Na nossa música local Aqui a gente vai ter um debate Discutindo a influência dos Beatles No rock nacional E no rock gaúcho Passando por Pessoas que gravaram com os Beatles Convidados de outros estados Tudo pra homenagear aqueles que Reescreveram a história da arte contemporânea Que são os Beatles Legal, e a programação começa no sábado pela manhã E se estende até a noite E vai, aonde vai ser lá dentro do Shopping Total Aqui em Porto Alegre Onde vai funcionar o núcleo do festival? Na verdade nós teremos dois espaços O primeiro espaço é o espaço chamado George Martin Em homenagem ao produtor dos Beatles Que muitas vezes a figura do produtor passa desapercebida Não é o caso do George Martin Que vai, essa tenda, esse espaço Vai estar próximo à rua Gonçalo de Carvalho Lá em cima no Shopping Total No estacionamento E o palco onde se apresentam as atrações musicais Se chama Palco Abbey Road Em homenagem à mítica rua Que deu nome ao estúdio da EMI Onde os Beatles tem aquela foto clássica E esse palco vai ser aonde? Exatamente na frente do Zafari Lá no Largo Cultural Legal, então vai ser ao ar livre? Isso, isso Ah, e caso de chuva? Olha, a gente tem uma informação Que o São Pedro lá gosta dos caras de Liverpool Gosta dos Beatles Então a princípio não vai chover Mas se chover, domingão Tá lá o Beatles Festival rolando Ah, e vai ser transferido pro domingo, então Em caso de chuva Mas a princípio não temos previsão de chuva E nesse palco, quais são as atrações Que vão estar nesse palco? Começamos às 5 horas da tarde Com uma banda de Santa Maria Aqui da cidade do interior do Rio Grande do Sul Tocando o lado B da carreira dos Beatles Aquelas canções que são tão boas quanto as muito conhecidas Mas que não são tão divulgadas, tão tocadas Na sequência, a banda de Porto Alegre Workstation Tocando o Last Years Os últimos discos dos Beatles Depois uma atração internacional Os argentinos The Beatles Que fazem um show a caráter Com instrumentos, com roupas de época E a noite finaliza com um show inédito De acústicos e valvulados Pela primeira vez tocando Beatles Legal, e as outras atividades Além do show Rola uma palestra com a Lizzie Bravo Que foi a brasileira que cantou com os Beatles Em Across the Universe Ela mora no Brasil? Agora sim Ela morou um tempo em Londres Depois foi pra Nova York E agora tá no Brasil Fazendo a pré-venda do seu livro Que conta toda essa odisseia De conviver com os quatro caras lá em Londres A gente vai rolar o debate Vai rolar a exibição do filme Medical Mystery Tour Que é bacana, assim Sair do Modus Operandi De ir no cinema Então a gente leva o cinema até a galera Tudo isso de graça Fora DJ, fora Rock Band Fora Espaço Kids São 12 horas pra curtir Beatles Que legal Vamos reforçar o convite, então Pra quem quiser conferir A partir de sábado, às 10 da manhã Isso No Shopping Total Pode ser naquela ali, ó Na 2 Muito bem Então, atenção você que gosta de música boa O lugar pra gente se encontrar é sábado Das 10 da manhã às 10 da noite No Shopping Total Pra homenagear aqueles que mudaram Toda a arte a partir dos anos 60 Que são John Lennon, Paul McCartney George Harrison e Ringo Starr Esperamos vocês lá Valeu, Rodrigo Obrigado pela iniciativa A gente te agradece, cara Obrigado mesmo Prazer Esperamos vocês lá Com certeza Com certeza, com certeza que todo mundo é fã dos Beatles aqui Menos o Militão Ah, é? Vai borrejar uma briga com o Militão O Militão é o maior Beatle maníaco que a gente tem aqui na TV Que responsabilidade, hein? Fica aí, a gente vai pro intervalo Na volta a gente fala sobre o Festival Latino América 360 Agenda de shows E tem mais Rebel Cats aqui no Radar Um, dois, um, dois, set Um, dois, um... Um, dois, o seis E a minha vida é só tão apena. Se bailas com ela, eu perderás a razão. A chica rocavilicola que quero soñar. A chica rocavilicola que quero gozar. Eu. A chica rocavilicola que quero bailar. A chica rocavilicola que quero soñar. A chica rocavilicola que quero gozar. Eu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou hoje, acabou hoje lá em Canela, que pena. Jan Sessions e a repórter Dalva Bavaresco estava por lá e mostra tudo, como é que rolou esse clima de descontração. E essa realmente é uma das melhores partes que rola lá na Festa Nacional da Música, essa confluência de artistas e todo mundo tocando junto, sem muita pretensão e acabam acontecendo coisas muito legais. Curte aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das coisas mais legais que tem aqui na Festa Nacional da Música. São as chamadas jam sessions. São encontros onde diversos músicos se reúnem pra fazer o som, improvisar, se misturar e, claro, se divertir bastante. Essas festas costumam começar depois da meia-noite. E olha, não tem hora pra acabar. A jam é democrática. Aqui tem espaço pra uma variedade de gêneros musicais, do samba ao rock. A Festa Nacional da Música é sinal de encontro, troca, jam sessions incríveis, assim, onde você junta pessoas, estilos e canções que você jamais imaginaria. Eu lembro da última vez que eu estava com o Padre Washington e eu lembro de ter feito um som com o Padre Washington ali naquele som, junto com o Lucas, do Fresno. E foi incrível, uma parceria surreal. O que que não pode faltar numa jam session? Coragem. Coragem, porque a jam é isso, você não tá esperando o que vai vir, qual música vai cantar, qual música vai tocar. É todo mundo se encontrando pra fazer algo inesperado. Então, jam é coragem, só. E talento, um pouco, né? E de improviso em improviso, surgem parcerias que inspiram novos trabalhos. Já tiveram várias parcerias aqui, que foram importantes, assim, algumas foram pra frente com trabalhos mais autorais, de compositores que se encontraram aqui. A gente já fez várias parcerias aqui com Jorge Rael, Gabriel Pensador, com, enfim, com vários artistas de vários segmentos. Então, é difícil você também vir pra cá e deixar de aproveitar essa oportunidade de poder desfrutar de tanta qualidade musical que alguns artistas oferecem. Que baita clima que rola lá nessa festa nacional da música. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar agora só ano que vem. mentiras, vienes preso mi coração. Legenda Adriana Zanotto 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 Shopping Total Legenda Adriana Zanotto